Cozinha dá acesso ali e aqui é a suíte principal, uma suíte maravilhosa, olha o tamanho desse closet, logo na entrada aqui da suíte. Isso aqui não é um sonho? Aqui dá só para guardar o tanto de roupa aqui, é muita roupa. Closet aqui para os seus sapatos, para as sandálias, para a sua esposa, muito espaço aqui nesse closet e aqui uma cama king na decoração, olha essa suíte como ficou linda, você entra aqui na suíte e tem esse closet, dá acesso a sua suíte aqui, um verdadeiro sonho, tá ok? Essa suíte ela é com sacada, tá ok? Ela vem com a sacada aqui, ó. Aqui tem a porta de vidro que dá acesso a essa sacada, ela está integrada aqui. O clare pinheiro, ele é todo estruturado com vigas invertidas, tá ok? O que é vigas invertidas? Ou seja, o teto é totalmente reto, você podendo fazer a integração e ficar dessa forma que está aqui o decorado. Um ambiente único assim, né? não tem viga aparente, tá? Então você integra aqui como está no decorado, está integrado aqui com a sacada e fica lindo desse jeito, não fica nenhuma divisão aparente, tá ok? E aqui seria a sacada do quarto, então tem a sacada da sala e a sacada do quarto, tá? E o banheiro aqui da suíte, um banheiro já entregue com cuba dupla, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. Material de decoração, todos possuímos aqui no projeto exclusivo, tá ok? Espelho, iluminação, chuveiro, olha só, olha essa banheira. Pode ser colocada uma banheira aqui também, tá? Tudo isso temos no exclusivo e pode ser entregue dessa forma para você. Pode ser entregue com duas duchas ou apenas com uma, certo? Duas ventilações no banheiro e uma ventilação, um tamanho diferenciado, inclusive da ventilação do banheiro, né? É um tamanho acima do padrão, né? Esse banheiro aqui, ele pode ser feito dividido, como se fosse, sendo dois banheiros, do senhor e de senhora, né? Muitos casais preferem dessa forma. Se for da preferência, pode ser entregue dessa forma também com banheiro de senhora e senhora, no caso, duas entradas, né? Se o morador tiver necessidade de ter dois home offices, não, eu e minha esposa trabalhamos home office em casa, então você tem esse home office aqui, você pode também fazer um home office aqui nesse closet, fechando ele mais ou menos bem aqui nessa posição e aqui faz mais um segundo home office e você continua com um close bem espaçoso aqui no seu quarto. Então a planta é toda flexível, tá ok? Toda flexível.